Fala aí galera, beleza? O que que tá falando? É o outro né cara? Não, não tem graça cara. É né galera, bem, tô aqui de novo né, bem, pra trazer um vídeo aqui. Bom, sabemos que eu não estou voltando com o canal, simplesmente não. Simplesmente me deu vontade cara, de tá gravando o vídeo e tá comentando né cara. Simplesmente deu vontade, faz o que? Uns dois meses que eu não logo, três meses, sei lá. Bom, eu ainda tenho um membro aqui na conta, ou membi né, ainda tenho bastante aqui. Eu acho que eu devo ter aí vai, seus dois, três meses ainda prolongado aí na conta aí. Bom, já que eu tenho esses dois ou três meses aí, eu vou gravar um videozinho aqui uma vez na semana, uma vez lá, uma vez cá. Só pra falar mesmo babuzeira, tá ligado? Quem quiser assistir já sabe né, assiste, quem não querer, simplesmente sai do vídeo e dá dislike aí que tamo junto, tá ligado? É nóis. Bom, é, primeira coisa aqui que chegou aqui que eu acabei de notar aqui né mano, provavelmente o pacote de upgrade né cara. Update, sei lá, update, upgrade, ah, quero que se dane também. É, chegaram isso daqui, uma arma aqui meio pegada Crono e pegada Nougat né mano, pegada Voiden. Opa, da hora, não é da hora, provavelmente não achei, não, achei da hora sim cara, não vou mentir. O que eu achei da hora foi esses pedaços aqui no ombro aqui né mano, esse meio transparente aqui. Eu sempre acho essas paradas transparentes nas armaduras da Crono ou dessas paradas aí, sempre acho bem irado né mano. Aí quando eles aplicam num set bem, 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 bem equilibrado, tá ligado? Eu acho bem, bem top, tá ligado? Bom, primeira coisa que chegou foi aqui dali que eu já anotei logo de cara. Outro item aqui né mano, um meio, uma roupa meio torta, tá ligado? Mas tudo bem. É, o que que chegaram aqui? É, aham, uma sword aqui com uma pegada de uma antiga aí que eu nem lembro mais o nome dela. Da hora, tudo por aces. Caramba, os caras gostam disso, estou aqui mesmo hein. Ave Maria, provavelmente é pacote mensal. Sazonal, Get Shop. Uhum. Pacote sazonal, então pode voltar todo ano. Aham, os itens, capinha que eu vi. Opa, gostei dessa cape. Será que faz alguma coisa? Faz não. É, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Cape de rabo. No ano passado eu teve bastante procura dela. Achei legal aquela cape. Pelo incrível que pareça cara, ainda está no tema do, como é que chama? Do Frost Valley ainda né cara. Ainda tem esse tema aqui, os itens aqui todo mundo já viu, eu não vi nenhum. Então eu estou vendo aqui agora. Bom, os itens sempre o AQW repetindo, mesmas coisas sempre cara. Nada de muito de novidades assim, de muita lá importância, tá ligado? Mas tudo bem né cara, quem sou eu para reclamar? Eu apenas dou minha opinião. Pessoal aí eu sei que vai achar ruim. Aí um com um bunker aí com pegada Nougat, pegada Zoro Bike, pegada tudo, tá ligado? Uma mistura aí do cão, aquela cruzação que os caras cruzam um cavalo com um rinoceronte e sai uma hiena, tá ligado? Vixi, não vou falar nada mano. É... Tincel? Uhum, Tincel tem umas questzinhas aqui. É... Ah tá, beleza. Quest de pacote, alguma coisa assim. Você abre, você pega alguma coisa. Se dependendo, algumas coisas não vira, outras vira. Bom, essas frescoraradas aí do AQW mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Uhum, Voided Chronic Night, Upgrade Bônus. Uhum. É, Jinjin mano, ainda tá nessa parada... Ainda tá nisso né cara, não vou nem falar palhaçada que é foda né mano. Eita despertador aqui. Ai caralho, tanto. É, ainda tá nessa parada de Jinjin né mano. Bom, ainda não terminou. Hum, tá legal. Na compra de bônus ganha algumas a mais né. Na compra de seis ganhas a mais. É, em janeiro né cara. É calendário, evento. Bom galera, pra quem tá querendo saber que... Esses dias alguém me mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Perguntando quando ia ser o aniversário do Nougat. Quando vai tá chegando. Cara, vai tá chegando nessa data aí ó. Tá passando na sua tela aí o print aí ó mano ó. Sim, é o print oficial do calendário do AQW. Então, todo dia ou todo ano né. Na verdade, nessa data, nesse dia aí. Vai tá chegando sim o aniversário do Nougat. E os itens provavelmente... E os itens cara, provavelmente possa ser que venha alguma coisa nova. E também possa ser que venha alguma coisa repetida. Como todo ano eles fazem né. Bom, é isso daí. Só isso mesmo que eu tinha pra falar. É, isso daqui acho que a gente viu ali né. É, janeiro, se a zonal sete. Action Fiend Overlord. É, isso daqui cara. Pelo que eu tô percebendo aqui. Será o pacote de upgrade né mano. Pra quem querer comprar esse pacote aqui. Vai sempre vim. Pelo que eu tô percebendo aqui. Vai sempre tá vindo no aniversário do Nougat né cara. Aniversário do Nougat cai nesse mês né cara. Acho que caiu no dia 2, ou dia 5. Não me lembro agora. Mas tá passando aí na tela aí. Vocês já viram né. Então provavelmente isso daqui deve ser do aniversário. Se não for também... Menos mal né. Esse shopping aqui eu já abri. Que foi o primeiro ali. Que a gente viu ali. Com os itens ali. Bem interessantes. É, ainda parada de AlphaTest lá do Artrix Game Launch. Mas tá valendo. Aqui em shoppings aqui ó. Vespa Make gente. Hum, shopping da Vespa. Ah, nossa cara. Mano, quando eu digo que a QW repete as coisas. Cara, vocês ainda duvidam mano. Todo mundo sabe cara. Que todo mundo conhece essa equipe aqui né cara. A oficial dela. Se não conhece tá passando aí. Porra cara. Todo mundo já sabe né mano. Ó, a diferença de uma pra outra. É que uma tem uns detalhezinhos mais cheinho. É isso mesmo que eu tô percebendo. Não. São tudo igual cara. Tudo bem. Igual a QW né. É, deixa eu ver o que tem mais aqui. É, Vespa Aniversário. Aniversário. Bright Day. Aham. Hum, legal cara. Legal. Repetindo os itens. Repetindo de novo. Caramba, truta. Mano, quando eu digo que a QW repete as coisas. E vocês ainda falam. Ah não mano. A QW tá só trazendo. Só colocando oportunidade pra quem não tem. Mano, não é questão de oportunidade cara. É questão que a QW tá repetindo coisas mano. A QW tem um monte mano. Tem um monte. Tem arrodo cara. De carinhas aí. Que manja pra caralho na arte. Tá ligado. Sabe fazer. Puta arte de boa mano. Sabe fazer cada. Cada coisa show. Tá ligado. As vezes eles darem oportunidade. Pra algumas pessoas. Tá colocando a sua arte em game. Tá colocando sempre. Inovação no jogo. Cara. Não mano. Eles simplesmente. Vem com a mesma coisa cara. A mesma e a mesma. A mesma e a mesma coisa. Tá ligado. Sempre repetindo. O que já simplesmente. Já existe no jogo. Olha lá. Mais uma repetição. Porra mano. Se a gente for parar pra contar aqui. Cara. Quantas repetições o Akedawa já colocou. De um só item mano. Puta merda hein cara. A gente vai ficar o ano inteiro contando. Olha lá. Mais outra cara. Olha lá. Já contei ó. Até agora já foram três cara. Aquela cape. Essa outra cape. Repetindo a própria cape. Essa frame. A vez pra eternar o frame. Que velho. A frame. Se eu não me engano. É só ir pra vir. Na época de casamento cara. Não é pra vir juntamente com. Com aniversário. Todo mundo sabe disso. Mas mesmo assim eu vou comprar. O que? Não sei. Bom. Vou fazer o que né cara. Ó. Mais outro item repetido mano. Já o quarto. Terceiro item. Terceiro ou quarto. Sei lá. Até perdi as contas aqui. Porra mano. Com tanta coisa cara. Com tantos criadores. Com tantos artistas que tem no jogo mano. Eles tem. Eles tem que simplesmente cara. Repetir a mesma coisa. Só por prazer. Eu acho cara. Quando eu digo cara. Quando eu começo a falar alguma coisa. Vocês acham ruim. Quando eu não digo. Vocês ficam perdidos. Tá ligado. Sei lá mano. Mas quando eu digo cara. Que eles repetem. Fica repetindo. Repete. Repetindo. Vou falar do jeito que eu bem entender. Tá ligado. Vocês não acreditam. Vocês simplesmente. Ah. Critica. Vocês simplesmente falam. Ah mano. O Word. Só tá só criticando. Não cara. Eu não tô criticando cara. Sim. Ah. Posso ser que eu esteja criticando. Tá ligado. Mas. Eu não estou literalmente criticando o jogo cara. Eu tô literalmente criticando. A falta de criatividade cara. Que isso mano. Em todos os jogos. Criatividade é tudo. Tudo bem. Vai chegar uns carinhas aí. Vai falar. Porra o Word. Mas a. A. Ela é uma empresa cara. Ela quer sempre lucrar. Tudo bem cara. Eles querem lucrar. Mas saibam lucrar de uma maneira. Criativa mano. Porque se. Imaginamos aqui. Tá ligado. Colocamos aqui. Uma imaginação bem rápida. Tá ligado. Imaginamos que. A. E. Queira. Faturar. Vai. Um milhão de dólares. A. E. Quer faturar isso. E pra elas faturar isso. Elas precisam. Ter um conteúdo. Que as pessoas gostam. Correto. Sim. Correto. Todo mundo. Todo mundo entendeu isso daí. Mas aí tá. Imaginamos que a. Faça uma coisa que ela fez. Há dois anos atrás cara. Dois. Dois. Ou três anos atrás. Tá sempre postando. Coisas de criadores diferentes. Tá sempre trazendo coisas. Que as pessoas querem. E não simplesmente. Coisas que. Já tem no jogo cara. Tô entendendo. Eu sei que alguns. Não entendeu. Tá ligado. Eu sei que alguns. Entenderam na maneira. Tipo assim. Ah. Trazer coisas. Que todo mundo querem. Sim. Todo mundo quer um item raro. De volta. Claro. Óbvio né cara. Óbvio que todo mundo quer isso. Mas não literalmente. Trazer um item raro. De volta. E não literalmente. Trazer uma cópia. De um item. Raro cara. E sim. Trazer uma inovação cara. O que todo mundo quer. Inovação. Sei que é difícil cara. Manter a. Um conteúdo cara. Sempre novo. Tá ligado. Sei que é difícil. Mas. Sei que todo mundo. Sei que é possível. Tá ligado. Literalmente. Eu sei que é possível. Sei que todo mundo consegue. Bom. Essa é a minha opinião. Tá ligado. Eu não vou muito ficar discutindo sobre isso. Tá ligado. Porque eu sei que. Muitos aqui. Tão pouco se fodendo. Porque eu tô falando. Tá ligado. Então. Já que tá todo mundo. Pouco se fodendo. Então eu vou deixar que. Vou deixar. Deixar que o vento leve. Né. Apareceu o aviso aí. Bateria fraca. Bom. Bateria fraca. Então eu vou acabar esse vídeo por aqui. Beleza. Bom galera. Eu vou nessa né mano. Se você gostou desse vídeo. Você já sabe. Né cara. Já deixa aquele deslike maroto. Se também não gostou desse vídeo. Né mano. Já deixa aquele deslike também maroto aí. Porque é nóis. Eu vou nessa. E fui.